Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje é pra conversar aqui com a gente. Estou bem nervoso para recebê-la, mas tô feliz. Professora Lúcia Helena Galvão. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado por ter aceito o convite. Te apresentando pro pessoal, pra quem não te conhece, você é professora de filosofia, né? Você dá aulas na Nova Acrópole, certo? Mas você também é poetisa, enfim. Não é isso? Escritura? Sim. Pouco. O conceito da Nova Acrópole me intrigou um pouco, porque quando eu buscava conhecimento de filosofia e tal, eu me sentia muito perdido, confuso na aplicabilidade das coisas, sabe? As coisas me pareciam muito distantes, assim, quando eu tentava entender filosofia. E pelo que eu entendi, porque se eu estiver errado, a Nova Acrópole toca no que talvez a filosofia antiga focava, que era algo mais prático, algo mais da vida humana mesmo, não é isso? Exatamente. Se você examina o período antigo, você vai pegar, por exemplo, estoicos, mesmo Platão, Aristóteles. O que eles escreviam nesse período eram manuais do bem viver. Eram artes de viver bem. Era muito aplicável. Era voltado para transformar a vida do homem. Aí nós tivemos no meio do caminho uma Idade Média, onde a filosofia teve que se tornar teologia, não é? Porque senão não ia sobreviver. Quando ela volta, em Idade Moderna, Contemporânea, ela volta muito conceitual, muito intelectualizada, muito distante da prática. Nova Acrópole, que é uma escola internacional, existe hoje em mais de 50 países do mundo inteiro, mais de 100 sedes aqui no Brasil, ela desenvolve essa busca da filosofia do jeito que ela era originalmente. Por isso, filosofia há a maneira clássica, tentando trazer a filosofia para dentro da vida do ser humano. Como ele pode resolver os seus problemas, como pode se tornar um melhor cidadão, um melhor pai de família, um melhor profissional, utilizando como ferramenta a filosofia. Ou seja, trazendo, dando um sopro de vida à filosofia. Um grande amigo meu, que é formado em filosofia também e tal, ele me trouxe uma vez uma reflexão interessante. Se eu não me engano, Nietzsche falou em algum momento, a gente precisa voltar para os gregos, né? O que que tem ali naquela época, na antiguidade, nos gregos, que é tão especial, assim, é tão diferente? Por que naquele momento? Por que no ocidente também? Será que aconteceu alguma coisa parecida no oriente? Enfim, qual que é o plano disso tudo? Nietzsche gostaria de voltar, sobretudo, aos pré-socráticos. Ele ainda ia mais para trás, né? Bom, a ideia da filosofia, como tendo um berço na Grécia, foi uma forma de pensar a vida, conectar a vida com algo mais atemporal. Ou seja, com valores, com virtudes, com sabedoria. De tal maneira que a vida tivesse um eixo de finalidade, tivesse um eixo de propósito, que pudesse nortear os seres humanos. Imagina você que eu diga que uma pessoa é justa ou injusta, que uma pessoa é íntegra ou corrupta. Como eu poderia afirmar essas coisas, se eu não sei qual é o propósito dessa pessoa? Digamos que eu pergunte para você o seguinte, eu estou caminhando na direção certa ou errada? Você vai me perguntar o quê? Para onde eu estou indo, não é isso? Se eu te disser, estou indo para aquela porta, agora estou na direção certa, agora estou na direção errada. Certo, errado, verdadeiro, falso, bom, mal, corrupto, íntegro, só existem a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Portanto, eles trabalhavam com uma ideia de um propósito humano, de um ideal humano, por isso uma filosofia idealista, né? Que estabelecia todas as relações duais do mundo, que são os valores. Ou seja, aquilo que nos leva nessa direção seria tudo de positivo. Aquilo que nos animaliza, que nos leva da contramão da condição humana seria tudo de negativo. É o estabelecimento desse pensamento acerca da vida prática. E aí eles começam a trabalhar sobre o que seria um Estado, o que seria uma sociedade, o que seria o ser humano propriamente dito. Todo estruturado nessa ideia de que existe, segundo Platão, um plano das ideias, né? Onde todas as coisas são perfeitas e que nós cresceríamos a nos aproximarmos dele. O plano das ideias onde há o esboço de tudo que está aqui na realidade. Ali foi o início da moralidade ou não? Olha, nós podemos dizer que a moralidade como costume, a moral como algo prático, deve ter nascido com a humanidade. É muito difícil dizer onde nasceu a moralidade, né? A gente vê, às vezes, coisas intuitivas. Eu li recentemente um experimento que achei muito interessante de dois bebês. Cada um deles comia um potinho de frutinha. e um deles deixou cair. Ou seja, a pessoa que dava comidinha na boca do bebê deixou cair uma frutinha no chão entre eles. O outro se esforçou para pegar aquele pedaço de frutinha e devolver para o dono. Ou seja, um senso de justiça. Ele poderia pegar a frutinha. Ele gostava. Era a frutinha predileta dele. Ele pegou a frutinha entre os dois e se esticou para devolver para o dono. Ou seja, uma série de experimentos desse tipo que foram feitos com bebês mostram um senso de justiça. Então, é muito difícil dizer onde nasceu a justiça. Eu acredito que ela tenha nascido com o ser humano. Ele começa a perceber que para que ele tenha uma sociedade verdadeiramente humana onde as coisas possam ser compartilhadas, onde a convivência seja viável, determinadas normas têm que ser implantadas, senão isso é inviável. Nenhum ser humano consegue viver em conjunto. Existe uma reportagem que li, talvez você tenha tido contato com isso também, a Scientific American publicou no ano retrasado, final do ano retrasado, que dizia que houve uma descoberta sobre um dos diferenciais principais entre o sapiens primitivo e o neandertal, que conviveram, foram, coexistiram. Ele diz que o sapiens tinha uma grande capacidade de colaboração. Ou seja, qualquer integrante da tribo, ele podia contar com a colaboração dos seus colegas daquela mesma tribo, enquanto que os neandertais parecem que eram mais individualistas. Então você já percebe aí um senso moral. Ou seja, a colaboração, todos trabalharem para todos da tribo, isso já é um prenúncio de moral. Por isso eu acredito que é muito difícil a gente passar essa linha de onde há moral, onde não há. Deve ter nascido com o homem. Será que é por isso que é tão bom colaborar e fazer o bem assim é por isso que faz bem para a gente, porque foi importante na evolução. Será que é só isso? O que você acha? Não, com certeza não. Com certeza isso traz à tona os nossos melhores potenciais, nos aperfeiçoa como seres humanos. Cada vez que a gente faz aquilo que é próprio dos seres humanos, você traz à tona aquilo que você tem de mais humano. Ou seja, vai progredindo, sua consciência vai se ampliando, vai tomando posse desse potencial humano que existe dentro de cada um de nós. São os poderes latentes que temos. Quando começamos a praticá-los, eles vêm aflorando e nos humanizam. Uma pessoa que pratica a justiça durante um tempo X é diferente de uma pessoa que nunca praticou a justiça. Isso vai formatando a maneira dela ver o mundo, a maneira dela interagir com os demais. Isso traz um grande bem-estar. Você já deve ter ouvido falar que hoje existem médicos que recomendam para determinadas doenças, pessoas que estão mal, que façam trabalho voluntário. porque isso tem um fruto muito bom e muitas vezes reverte certas patologias. Dá um sentido de satisfação muito grande ao ser humano colaborar, trabalhar para o bem-estar do outro. O que os gregos pensavam sobre isso? O que eles falavam sobre esses... Fazer o bem é um deles, mas os outros... os outros pilares do ser humano que ajudam a gente a viver bem? Na verdade, a gente tem que considerar de uma maneira bem específica. Não é que os gregos fossem seres excepcionais. Era uma sociedade como outra qualquer. Tinha seus problemas. Tinha seus problemas como outra qualquer. Agora, você tinha ali certos homens bastante especiais. Houve ali certas mentes brilhantes. E aí, se a gente pega Platão, porque Sócrates não deixou nada escrito. Se você pega Platão, que é uma referência pela quantidade de diálogos que deixou, Platão, ele, na sua república, por exemplo, ele vai falar de determinados valores que são importantes. Ele vai falar da temperança, da coragem, da justiça. Vai falar de certas estruturas que são fundamentais para que o homem viva em sociedade. Ele vai falar da vontade, do amor, da inteligência, como necessidades para a construção de um corpo social, como necessidades para a convivência. Ele vai estruturando na sua mente, dentro desse diálogo, a república, o que seria uma república ideal. ou seja, uma nação, um país, alguma coisa assim, ou uma cidade-estado muito bem-sucedida. Ou seja, uma sociedade bem-sucedida. Ele vai criando certas estruturas fundamentais. Quando ele fala a respeito da temperança, da prudência, da coragem, da justiça, que são quatro virtudes fundamentais, ele coloca como necessidade para que os homens possam conviver bem uns com os outros. É interessante como isso faz sentido. Essas conclusões que, por exemplo, quando ele chegou nesses quatro nomes, por exemplo, isso veio da onde? Veio totalmente da cabeça dele? Teve Sócrates ali, claro, mas por que que ali surgiu, por que ele e outros ali desenvolveram tanto as ideias do que é viver bem assim? É muito difícil a gente saber por que num determinado território, porque na verdade eles não eram só de um território. Alguns vinham, Mitales veio de Mileto, Parmênides veio de Eleia, mas convergiam na Grécia porque era um polo cultural da época. Mas é muito difícil a gente saber por que se concentraram num tempo e num espaço tão curto, uma quantidade tão grande de nomes brilhantes. Desde os pré-socráticos até o próprio Sócrates, Platão, Aristóteles, depois as escolas morais como o estoicismo, isso percorre um tempo que, digamos, não é tanto assim, vão aí, sei lá, uns mil anos, mas uma continuidade praticamente de grandes nomes. A história deve ter algum sentido, deve ter algum propósito para isso. Eu sei que ali é uma idade referencial realmente para a filosofia. tem um nome que eu já ouviu falar, não sei se eu vou falar corretamente, que é Pandéia, Pandéia, não sei. Paideia. Paideia, que é o sistema educacional da época, o que é isso? Paideia é a educação grega, era o modo como eles consideravam que deveria ser cultivado o caráter da criança, do jovem, para que ele se tornasse um adulto legítimo, um adulto que merecesse a condição de cidadão nessa cidade que eles sonhavam. Então é uma educação sobretudo fundamentada em valores humanos. Essa questão do conteúdo técnico de aprender a lidar com as coisas era um elemento secundário. Fundamental é que o homem fosse verdadeiramente humano, que obedecesse a certos propósitos, obedecesse a certos valores humanizantes. E depois ele fazia, a partir disso, ele se dedicava ao ofício que ele quisesse. Primeiro um bom ser humano, um bom cidadão e depois um bom profissional. Parece uma boa forma, né? Sim. Se você hoje pergunta para uma criança o que você vai ser quando crescer, você não quer saber o que ela vai ser realmente. Você quer saber o que ela vai fazer. Não é isso? Vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser não sei o quê. Você quer saber o que ela vai fazer. O ser mesmo, a gente não se preocupa muito com ele. Agora a gente ama muito uma criança, ao querer educá-la, a gente se dedica muito mais a uma formação técnica do que a uma formação humana. Ensina ela como fazer coisas, não é ensina a construir a si próprio. e isso é um elemento bem diferenciador, né? Da nossa época para a época clássica. Isso é interessante. Com certeza. Se fosse para... Talvez a nova acrópole seja assim já, mas se fosse para a gente definir um sistema de ensino melhor, assim, uma melhor forma de aprender, você acha que iria por um caminho desse? como é que você pensaria? Eu imaginaria, com certeza, uma formação humana que precedesse a formação profissional, com certeza. Porque se uma pessoa é justa, logicamente, você não precisa depois estar fazendo trabalhos de compliance, ensinando ética, porque ela, naturalmente, através da justiça, ela já tem essas coisas. Você ganha muito tempo, você só vai ter que ensinar coisas técnicas. Hoje nós temos uma formação técnica e depois temos que correr atrás do prejuízo humano. Você tem um funcionário que muitas vezes não é ético, um funcionário que muitas vezes não é honesto, ou seja, nós corremos atrás do prejuízo depois que ele já se produziu. Nós fazemos as coisas de ponta cabeça. Então, o primeiro lugar deveria ser a formação humana, depois a formação técnica, prática para fazer coisas. A primeira coisa é construir a si próprio. Quais seriam as matérias dessa escola? Não sei, não saberia te dizer detalhadamente, mas com certeza teria que trabalhar com um conjunto de valores, para praticá-los, para entender como eles funcionam. Teria que trabalhar com empatia para poder entender o lugar do outro, não se sentir dono da verdade. Teria que trabalhar com a certa capacidade de lidar com os conflitos da convivência. Alguns elementos fundamentais para que uma sociedade humana fosse sadia. A gente chega aqui meio que sem um manual, É, com certeza. Seria muito útil, se você compra um liquidificador que tem só duas velocidades, ele te manda um manual em cinco línguas te ensinando a fazer clique e clique. E o ser humano não vem com um manual explicando como ele funciona. Seria bem útil, dizem que a filosofia tinha exatamente esse propósito. Seria um manual de funcionamento do ser humano, mostrando a experiência humana que já havia sido atesourada até ali. Quais seriam os princípios desse manual? O que um ser humano precisa cuidar ou prestar atenção para não se arrepender tanto no final? Não ter tanta angústia? Bom, eu parto da ideia que, por exemplo, se você quer construir uma casa, a primeira coisa que você faz é contratar um arquiteto que desenha a sua casa, não é isso? em todos os detalhes. Depois vem o engenheiro, vem o mestre de obras, monta o canteiro de obras. Para saber o que ele vai fazer hoje, ele olha para a planta pronta, não é isso? Ele tem que olhar para o produto final para saber o que fazer hoje. Imagina que não houvesse nenhuma planta, ele não soubesse o que vai ser feito. O que ele faria hoje? Não dá para saber. Então, nós vivemos um pouco esse drama. O que nós queremos ser no final desse processo? Quando estiver terminando a nossa vida, de que tipo de ser humano você gostaria de ser? Que valores gostaria de ter? Que vícios, que defeitos você gostaria de ter polido e deixado para trás? O que você gostaria de ter feito pela humanidade, por si próprio, pelo outro? Ou seja, qual é o teu propósito como ser humano? Qual é o teu ideal? Porque a partir disso, você saberia o que fazer no dia de hoje. E como eu te falei, com esse referencial, você pode inclusive saber o que são os valores, o que são as virtudes. aquilo que te leva na direção disso é valoroso e o contrário não. Ou seja, você dá um balizamento à vida humana quando tem um propósito. Não é para você ficar ansioso nem desejando esse propósito. Ele é uma referência de direção para você saber o que fazer no dia de hoje. Para que você esteja presente com toda a potência no dia de hoje. Seria uma versão perfeita da pessoa? Não digo que perfeita, porque a gente não saberia o que é um ser humano perfeito. Mas eu projetaria aquilo que eu tenho de maior deficiência hoje. Por exemplo, um propósito para mim seria justiça e fraternidade. Porque eu sinto que nessas duas coisas eu mais tenho que crescer. Então eu coloco isso como um propósito. Se lá pelo meio do caminho eu percebo que tem outras coisas que são mais urgentes, não tem problema. Não tem contraindicações você acrescentar mais uma coisa ou outra. Mas é aquilo que você sente que é mais deficiente daquilo que você é mais carente. Aquilo que te impede de pisar no próximo degrau. Você sente essa impotência às vezes? Estou crescendo como ser humano. Tem algo que me trava para pisar no próximo degrau. Exatamente isso que eu coloco como meta. Aquilo que está me travando para caminhar. Aqui é o que eu vejo nesse momento como necessidade. Como eu te falei, ao longo do caminho isso pode ser ajustado. E não tem problema. Não tem contraindicações. Não é algo fixo. A gente precisa ter um apego àquilo. Na verdade todas aquelas coisas compõem uma única coisa que é um homem virtuoso. Então não tem problema você falar da justiça e da fraternidade e depois você acrescentar integridade. Não mudou nada. É um homem virtuoso. Você simplesmente destacou mais uma virtude. Essencialmente é a mesma coisa que você está buscando. Você destaca uma virtude porque é aquela que você sente que possui mais carência no momento. A gente tem que ter uma certa consciência de que estamos tentando crescer e o que mais nos bloqueia. Ou seja, o que nos impede de colocar o pé no próximo degrau. Eu sinto muito isso na minha vida. Parece que às vezes você estuda, entende mais sobre você, melhora algumas coisas e você sobe um degrau. Aí depois você começa a vir outras angústias, outras dores e tal e você não está entendendo o que está acontecendo. Aí você vai lá e busca mais e tenta entender mais o que está acontecendo e aí evolui de novo. A vida é meio que isso, né? É uma série de dificuldades que vão pedindo para você aprender mais e evoluir mais e passar para o próximo nível, né? Com certeza. Existe uma frase de uma pensadora do século XIX que eu gosto bastante que ela diz o seguinte Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Seja no dia de hoje eu faço o meu melhor vou até o limite das minhas possibilidades para responder a vida de forma humana. Amanhã provavelmente eu poderei mais mas ninguém pode cobrar de mim mais do que eu fiz hoje porque o tamanho que eu tinha hoje me permitiu ir até esse ponto. Seja todos os dias eu vou até o limite das minhas possibilidades faço aquilo que de mais humano eu posso perceber. E amanhã a minha visão estará mais apurada eu verei de maneira mais completa provavelmente poderei um pouco mais. Assim você caminha em paz quites com céus e terra sabendo que você está dando do melhor daquilo que você tem e daquilo que você é. Constantemente vai ter desafios diferentes porque é assim que se sobe. E quando a gente não sente que está dando o melhor assim? A gente se sente mal por não estar dando o melhor? tem que ver o que você está vendo naquilo que você está fazendo se você vê isso como um caminho para o aperfeiçoamento pode ser que você esteja vendo simplesmente um meio de sobrevivência algo que não te satisfaz e isso realmente reprime a tua criatividade a tua vontade a tua inteligência ou seja você tem que enxergar por trás daquilo que você está fazendo uma oportunidade de crescer e examinar com bastante critério com bastante calma porque uma coisa é eu tenho várias opções escolhi ir por um caminho muito difícil não é falta de inteligência poderia ter escolhido um caminho mais fácil outra coisa é a única oportunidade que eu tenho é um caminho difícil então é esse é a lei da necessidade vou dar o meu melhor nesse caminho é o que eu tenho ah mas poderia ser outro mas eu não tenho outro então às vezes você tem um emprego que é o que você tem você precisa sobreviver e é aquilo ali que você tem ah mas se fosse o outro seria melhor não é o caminho que eu tenho é esse é a lei da necessidade portanto vou dar o meu melhor aqui em algum momento se eu tiver escolha escolheria alguma coisa melhor mas agora que só é isso eu vou dar o meu melhor aqui não ficar discutindo com a vida acreditar que a vida sabe mais do que necessitamos do que nós mesmos a vida é cosmos e não caos existe um sentido existe um propósito em tudo que acontece a vida é dotada de inteligência como dizia o imperador Marco Aurélio Estoico nada acontece ao homem que não seja próprio do homem se eu tenho uma necessidade de experiência para crescer o fato que vai vir para a minha vida provavelmente bate nesse ponto que necessita crescer como se eu estivesse aqui para apolir todas as minhas arestas então não há acaso se eu acredito na vida eu encaro tudo aquilo que ela exige de mim com uma disposição um ânimo de dar o meu melhor a vida não é um caos completo então e a gente só tenta criar um sentido para a gente não ficar tão doido na verdade é muito difícil você acreditar se você trabalha com um sistema lógico é muito difícil você acreditar que a vida seja um caos porque se nós estamos conversando aqui agora existe alguma lógica na nossa conversa significa que houve alguma coisa à nossa volta que alimentou essa lógica houve uma agricultura que produziu o nosso alimento que permitiu que a gente crescesse houve uma indústria têxte que permitiu criar essa roupa que você está vestindo para que você tenha um ponto organizado você tem que ter uma série de pontos organizados à volta dele permitindo que ele exista e aí você pega essa indústria têxte precisou também do agricultor lá que também teve que se organizar para produzir esse insumo e esse agricultor exigiu uma monte de coisas para mantê-lo vivo ele, a sua família na sua terra ou seja, se você tem um ponto organizado ele vai demandando ordem, ordem, ordem ordem até os limites do universo então o universo inteiramente organizado seria inteiramente caos então não valeria a pena a gente estar conversando aqui o que a gente está dizendo não tem lógica entende? se o que eu estou dizendo para você tem lógica tem ordem isso vai demandar uma ordem crescente à nossa volta se você acha que não existe ordem é perda de tempo a gente está conversando aqui não tem lógica o que eu te digo nem o que você me pergunta a ordem com certeza existe mas será que? você admite num ponto você admite no universo o sistema ordenado exige ordem à sua volta para se manter entendo mas essa ordem não é a gente que criou não é a gente que disse que era uma ordem se não existisse humanidade você acha que não existiria um planeta que giraria vários planetas que girariam em torno de uma estrela nesse sistema estelar em outros de uma maneira tão inteligente que produz dias e noites produz estações do ano que permite que a vida se produza aqui a vida existiria embora a gente não existisse isso não aconteceria isso não é ordem isso não é ordem será que nós inventamos isso? você percebe que as vezes a gente tem um egocentrismo muito grande achamos que nós somos criadores do universo se a gente não existisse o universo estaria com vida com todas as suas estruturas talvez melhor até do que está verdade é observa o mimetismo das asas de um gafanhoto é difícil acreditar que aquilo não tem inteligência que ali não há algo que produziu aquilo pensando em iludir o predador para permitir a sobrevivência daquele inseto isso existiria se a gente não existisse insetos com olho de mocho de coruja para poder espantar os predadores existiria essa ordem essa inteligência que a gente vê a nossa volta não fomos nós que criamos é verdade sem dúvida existe uma inteligência é Deus que criou olha sim e não é uma coisa que a gente tem que considerar depende do que você entende por Deus se você entende Deus como um ser antropomórfico que fez tudo isso só para você se divertir eu acho complicado se você entende Deus como um ponto inicial potencial como se fosse um zero numa sequência numérica que tem dentro dele a latência do universo manifestado que num determinado momento manifesta num determinado momento recolhe ou seja como um pulsar do coração do cosmos pode ser que sim eu vejo muito sentido nisso vejo muita lógica um ser que é absolutamente potencial mas que não tem dentro dele nenhuma substância ele tem um ponto latente como se fosse o zero que manifesta o um e o um manifesta depois a dualidade primordial e depois a trindade que é espírito matéria e forma e a partir disso toda a multiplicidade do universo na sequência da década pitagórica até o 10 o que me pega é que realmente existe existem instruções impressas em cada átomo assim pra como ele deve se comportar e depois quando essas coisas vão ficando mais complexas as instruções vão se tornando outras ali tipo a instrução da vida de que não você deve sobreviver a célula você deve se multiplicar e sobreviver e adaptar de acordo com o ambiente que você está inserido existem algumas instruções impressas né é uma coisa por exemplo que você pode perceber em tudo isso que você falou desde a partícula que vai compor o átomo a natureza une para potencializar um átomo tem mais poder do que várias partículas espalhadas quando você junta alguns átomos e forma uma molécula uma molécula tem mais poder tem mais potencial do que um monte de átomos espalhados aí você junta por acaso produz uma célula orgânica por exemplo pode mais do que uma molécula forma um tecido forma um órgão forma um corpo complexo como o nosso a mesma coisa quando você une planetas em torno de uma estrela você forma um sistema estelar que pode favorecer a criação da vida ou seja você une e potencializa parece que a natureza toda trabalha nessa linha unir para potencializar você percebe que às vezes só a humanidade está na contramão disso quando a gente se une a gente se enfraquece porque compete tanto um com o outro tem tanto cria tanto problema um com o outro que ao invés de potencializar diminui você imagina dentro de uma empresa trabalha o João sozinho ele produz X aí você coloca o José para trabalhar com ele eles brigam tanto que os dois juntos produzem X sobre 2 e o José sozinho fazia X o ser humano ele é tão complicado tem tantas dificuldades nessa interface com o outro que às vezes ele é unir e enfraquece em vez de potencializar ele ainda não aprendeu muito bem a praticar a união isso é contramão da lei do universo nós deveríamos unir para potencializar por que a gente é assim? não aprendemos ainda a usar a razão de uma maneira muito humana imagine você que eu tenho um leão que está correndo atrás de mim numa floresta aí eu subo numa árvore leão não sobe em árvore enquanto eu estou lá em cima eu estou protegida aí eu vou com uma varinha de condão e coloco mente desperto a mente nesse leão o que ele vai fazer? vai lá pegar um monte de madeiras constrói uma escada sobe atrás de mim me pega na árvore e me come ele continua instintivo ele continua totalmente ligado ao instinto de sobrevivência apenas com uma mente potencializando isso ele não criou um outro propósito para a vida ele continua com o propósito do animal mas apenas com uma mente potencializando isso isso é mais ou menos o que acontece com o ser humano ele não pegou a mente e colocou para trabalhar para propósitos humanos não continuou potencializando os propósitos animais e aí é complicado porque se torna um predador perigoso ninguém segura perfeito a sinologia a gente tem algo especial só que está sendo esse algo especial está sendo controlado por algo menos especial né é na verdade a mente ela é instrumental ela serve para alguma coisa ou ela é um espelho voltado para baixo potencializa os instintos sobrevivência a qualquer preço ou ela é voltada para cima e ela potencializa valores potencializa virtudes sabedoria ou seja para onde ela se volta ela vai potencializar a mente é um instrumento brilhante mas ela deveria ser usada com uma finalidade humana quando ela é utilizada com uma finalidade muito egoísta ela está virada para baixo eu tenho dificuldade um pouco de ser menos egoísta eu acho acho que todo mundo tem todo mundo tem maior mal do mundo segundo diz a tradição tibetana chama o egoísmo de heresia da separatividade e diz que é o maior mal do mundo eu te desafio você procurar um problema qualquer da sociedade quer social político econômico qualquer problema da humanidade que por trás não esteja escondido o egoísmo boa sorte eu venho procurando a vida inteira não achei nenhum não achei nenhum eu não sei o que fazer com isso ué você tem que constatar ter uma meta que seja a superação disso e começar em cada decisão que você toma tentar ter um foco que amplie o benefício não apenas para você mas para mais alguém um dois três pessoas que sejam imagina todas as tuas decisões pensarem em mais pessoas do que simplesmente a sua pele você começa a ir ampliando a tua noção de humanidade a tua noção de família começa a fazer com que o teu foco de preocupação não seja só você seja as pessoas que estão à sua volta o bem estar das pessoas que estão à sua volta aí você começa a unir e a potencializar gera uma força de coesão muito grande entre os seres humanos imagina você oito bilhões de seres humanos todas as decisões que eles tomassem pensando em mais gente do que apenas neles mesmos que mundo seria esse mas e quando aquilo que você quer fazer ou pretende fazer a intenção não é não é necessariamente fazer uma diferença no mundo ajudar as pessoas à sua volta mas isso acontece só porque bom você está fazendo ali está melhorando o ambiente à sua volta e tudo mais tem algo de errado nisso você acha é um desperdício nós estarmos no mundo e não trabalharmos para o mundo significa um ato que não foi fator de soma no final das contas a gente vai querer chegar lá no final da vida e dizer eu fiz diferença não vivi em vão eu fui fator de soma para o mundo o mundo está um pouquinho melhor porque eu existi eu fui fator de soma para mim mesmo eu estou um pouco melhor do que eu era quando eu cheguei aqui fui fator de soma na vida das pessoas elas cresceram porque estiveram comigo imagina você chegar lá no final e descobrir que se você não tivesse existido seria a mesma coisa ou seria até melhor todos nós temos uma necessidade de agregar valor ao mundo uma ação que não agrega valor ao mundo o que você fez? perdeu seu tempo então a ideia eu sei que é muito difícil isso mas a ideia é integrando cada vez mais tempo da nossa vida em algo útil algo que faça com que a gente seja fator de soma você acha que existem muitas pessoas boas que poderiam estar fazendo essa diferença que estão duvidando de si mesmas assim que duvidam muito delas mesmas eu acho que a bondade muitas vezes bom ela está dentro de todos os seres humanos por definição todos nós estamos no mundo dual nós temos luz e sombra nós temos todas as coisas dentro de nós mas muitas vezes ela não consegue predominar porque o ser humano não confia o suficiente em si próprio ele acha que ele tem que ser o que todo mundo é porque assim ele está garantido a sua aceitação ele está garantido o seu bem estar no meio do grupo ou seja tem uma série de razões para que ele não deixe a bondade dominar na sua vida ele sente que ele estaria no ostracismo ele seria uma pessoa esquisita seria uma pessoa diferente então existe uma regra um modus operandi da sociedade ele se sente seguro quando ele repete o que todo mundo faz ele se sente aceito quando repete o que todo mundo faz então essa é uma das razões da inibição daquilo que temos de melhor muitas vezes muitas vezes fazer o que você tem de melhor trazê-lo à tona não está na moda não é bem aceito vai tornar você um cidadão esquisito vai fazê-lo ficar mais sozinho talvez todas essas coisas intimidam muito então o ser humano ele é quase que pressionado pela ideologia à sua volta pela cultura à sua volta a enquadrar-se num processo coletivo onde ali ele tem a sua aceitação garantida isso é um perigo né? funciona bem a beça funciona muito bem aí que tá se a gente decide ir por esse caminho a gente vai sofrer muito né? a gente vai se sentir sozinho a gente vai se sentir deslocado se você optasse pelo outro não sofreria também? agora você tem que pensar o que vai estar sofrendo em você se você opta pelo humano vai sofrer o seu eu animal talvez você se sinta desconfortável talvez se sinta menos alimentado do que era antes de vaidade de coisas materiais vai sofrer o seu eu animal agora se você opta pelo coletivo pelo massivo vai sofrer o seu eu humano quem você prefere que sofre? sofrer alguém vai sofrer você prefere que a tua alma sofra que os teus valores sofram que a tua consciência mais elevada sofre? não você tem que escolher o que você quer que sofra alguma coisa vai sofrer imagina o desespero de alguém que vive por nada que tem as vezes que se envolver com o trabalho até a calada da madrugada porque se ele para entra em angústia existencial pessoa que tem um pavor de uma aposentadoria porque a sua vida vai cair no vazio precisa de alguém que diga para ele o que fazer porque não tem sentido nenhum de vida é muito complicado viver assim então se alguma coisa tem que sofrer que seja o meu conforto a minha sobrevivência animal os meus caprichos melhor isso não? qualquer um dos caminhos vai haver sofrimento vai haver com certeza você é dual quando uma coisa preponderar sobre a outra que ficou embaixo vai se queixar nós temos um eu humano e um eu animal o que ficar embaixo vai se queixar isso de tudo ser dual foi falado mais na filosofia oriental do que no ocidental? é difícil você dizer onde foi mais falado porque dentro da tradição egípcia se fala exatamente a mesma coisa também a mesma coisa é dentro do princípio por exemplo do Caibalion que é um livro inspirado na tradição egípcia no Corpus Hermeticum eles falam do princípio da neutralização que é uma maneira de você superar as dualidades como assim? imagina que tenha duas crianças brigando por um ursinho se você é um adulto você pode chegar lá e pacificar essa briga dizer olha não briguem não façam isso porque vocês vão rasgar o ursinho nenhum dos dois vai ter você pode fazer isso por que você pode fazer isso? porque você não deseja mais o ursinho você superou aquele patamar de experiência porque se você ainda desejasse o ursinho era um três brigando por ele você não resolvia dá dois chutes e dá criança isso ou seja quando você deixa de desejar um patamar de experiência a tua consciência se coloca no próximo degrau tudo que está abaixo do teu degrau você pode pacificar esse é o princípio da neutralização portanto a tradição egípcia fala da neutralização dos nossos desejos num patamar nos coloca aptos a pacificar esse patamar como assim? eu posso pacificar as crianças porque a minha consciência não está mais no mesmo degrau que elas eu não tenho mais os mesmos desejos aí imagina que você esteja nesse patamar você é o pai aí vem o outro pai da outra criança e diz mas por que você está dando conselho para o meu filho dando notem para o meu filho que negócio é esse eu não te dei esse direito quem manda no meu filho sou eu o que acontece? se estabelece um novo conflito num outro patamar num outro degrau aí chega o avô que está num degrau lá em cima ele não tem mais o desejo de ser reconhecido como o melhor pai ele já ultrapassou isso é um homem maduro chega para ele e diz rapazes por que vocês estão brigando? todos os dois querem o bem das crianças parem com isso parem com bobagem trabalhem juntos ou seja no degrau dele ele pacifica os conflitos que estão abaixo porque não deseja mais o que esses pais desejam que a arrogância de ser o maior pai da vizinhança ele já superou isso e assim vai até que você chega num determinado momento lá no ápice da pirâmide onde não há mais dualidade que se diz que é a sabedoria mas nós vamos neutralizando as dualidades colocando a nossa consciência no próximo degrau abrindo mão dos desejos daquele degrau sabedoria seria então nesse caso não ter mais desejos porque está no degrau máximo na verdade a sabedoria completa é não ter mais desejos de desejos de coisas materiais não agora a sabedoria há diversos graus dela à medida que eu entendo profundamente o ensinamento e o vivencio e agrego ele como uma realidade eu entendi uma lei do universo me alinhei com ela isso já é um grau de sabedoria sabedoria não é uma coisa que dá um salto um dia você sai da ignorância e cai na sabedoria cada um de nós à medida que vai vencendo obstáculos vai reunindo um certo grau de sabedoria que te dá mais coerência te dá mais consistência te dá melhor capacidade de responder as dificuldades da vida lembra da frase bíblica pelas vossas obras vos conhecerei você vê quem tem sabedoria pelas respostas que ele deixou pelos rastros que deixou na vida tá surge uma dificuldade como ele responde como um animal não como um ser humano tá certo esse está se humanizando você comentou sobre leis do universo o hermetismo enfim a filosofia em geral tem como objetivo entender essas leis pelo menos um desses objetivos com certeza inclusive algumas tradições enumeram algumas a ideia é conhecer as leis do universo e alinhar-se com elas os indianos chamam isso do dharma a grande lei do universo é o dharma que leva todos os seres em direção à unidade então se você entende a lei do universo você descansa nos braços do dharma você vai pelo caminho de menor resistência agora se você não entende você começa a gerar karma a ação que te desvia do dharma gera dor para te trazer de volta e assim vai nesse bate lá volta aqui bate lá volta aqui que provoca a dor a ideia é compreender o dharma e segui-lo da melhor maneira possível o braço de Deus estendido sobre o cosmos que é o dharma mas eles falaram o que é seguir o dharma como seguir o dharma cada vez que você compreende uma lei como nobre justa boa e a gente compreende algumas você vai se alinhando com ela por exemplo nós compreendemos a causa e efeito uma das leis do universo toda causa que eu gerar gerará um efeito correspondente a ela portanto se eu não gosto desses efeitos deveria mudar as causas lembra mais uma frase bíblica semeadura é livre porém a colheita é obrigatória ou seja as causas que eu gero vão ter efeitos correspondentes isso é uma lei da natureza existe uma lei da natureza que é a ciclicidade que faz com que as coisas as fases voltem ciclicamente primavera verão outono inverno manhã tarde noite madrugada manhã ou seja a vida vai girando ciclicamente e assim a gente vai enumerando algumas observações algumas leis do universo e vai nos permitindo integrar melhor com elas hoje nós nos prendemos muito naquilo que é passageiro e não buscamos aquilo que é permanente aquilo que é duradouro como assim? nós estamos totalmente interessados em coisas que necessariamente vamos perder necessariamente vamos perder o que é nosso nem esse corpo é realmente nosso você se apega a uma lei do universo a um valor como por exemplo a justiça ela sempre existirá sempre é um valor do universo é uma das leis do universo quando você apega ao duradouro você será tão duradouro quanto ele quando você apega ao passageiro você também será tão passageiro quanto ele se você parar para pensar das coisas que amamos o que é duradouro? ah eu amo uma pessoa você ama o que nessa pessoa? você tem uma relação que é mais profunda de coração para coração de essência para essência ou é simplesmente uma convivência superficial onde um proporciona prazer para o outro e quando não proporciona mais a relação se extingue ou seja o que você ama no outro quando a gente começa a colocar coisas duradouras na nossa lista dos nossos maiores amores a gente começa a ser mais consistente ter mais segurança nós começamos a perceber que aquilo que amamos não pode mais ser tirado de nós não é filho do tempo muito legal isso é importante a gente meditar sobre a morte? Marco Aurélio que é um imperador estoico ele falava que o homem deveria tomar a morte como conselheira porque ela dá um toque definitivo a tudo que eu estou fazendo se eu fosse morrer amanhã o que eu estaria fazendo agora nesse momento você percebe que se eu estou no Dharma eu falaria eu estaria aqui conversando com você se eu tenho vontade de sair correndo para outro lugar significa que eu não estou no lugar que eu deveria seja todo momento pisar firme no lugar sabendo que se fosse o teu último ato seria ali mesmo fazendo o seu melhor e indo segundo a necessidade da vida aos lugares onde ela te leva então considerar como se fosse o último dia da tua vida te dá uma grande capacidade de acertar o seu caminho lembrar do que é essencial é interessante que inclusive algumas pessoas quando tem essa situação de estarem numa situação terminal de pouco tempo de vida elas tem essa característica de voltarem para o essencial o que eu quero? quero fazer as pazes com fulano com ciclano quero sanear todas as minhas dívidas quero ficar bem com todos quero pensar no futuro das pessoas que eu amo ou seja ela volta ou é essencial porque a chamada da morte é essa para de perder tempo volta ou é essencial e agora o tempo é pouco na verdade o tempo para todos nós é muito pouco e a gente não pensa nisso você tem medo de morrer assim? te dar angústia é isso? o fato que vai acabar tudo? claro que a morte sempre nos dá um certo medo seria mentira dizer para você que não tenho medo da morte porque queira ou não nós estamos muito identificados a essa personalidade por muito que a gente crie uma identidade com coisas mais profundas mas ainda achamos que esse corpo somos nós então uma dose de medo sempre dá mas existe um medo maior do que o medo da morte eu acredito que é o medo da morte das pessoas que a gente ama que eu acredito que é uma das provas mais duras que possa existir daí é um chamado esse medo para que a gente aprofunde as nossas relações porque contrariamente aquilo que dizia Vinícius de Moraes que o amor é infinito enquanto dure um verdadeiro amor que é uma comunicação de essência para a essência pode ser infinito sim criar esse elo profundo que a gente tem certeza que nada nem ninguém pode nos separar o amor é capaz disso se você não cria a perda das pessoas que se ama é muito sofrido acredito que pior do que confrontar a nossa própria morte você sofre mais se não tiver esse elo forte? com certeza porque aí você acha que perdeu a pessoa talvez tenha perdido realmente não tem um laço profundo que estabeleça um contato independente do corpo físico se vai o corpo físico acabou o contato aí é aquele sentimento de culpa aquele desespero aquele vazio que normalmente é comum nessas situações eu me recordo que houve uma situação muito bonita histórica que aconteceu que foi Calil Gibran ele tinha uma mulher com quem ele se comunicava por cartas que patrocinou grande parte da sua vida escreveu o louco essas coisas? sim o profeta sobretudo Calil Gibran foi um grande um grande poeta e ele tinha uma mulher com quem ele se comunicava a vida inteira que o patrocinou muitas vezes na vida que era Mary Elizabeth Haskell e eles se comunicaram a vida inteira a vida inteira trocaram cartas estiveram juntos durante uma parte da vida e quando ele morre no enterro diz que ela era a pessoa mais tranquila que tinha mais serena que tinha todo mundo achou até estranho porque ela estava quase que num estado de alegria uma sensação de que ela não tinha perdido nada eu imagino que uma mulher como Mary Elizabeth Haskell estava sentindo ela sabia que a união que ela tinha com Calil Gibran não era alguma coisa que a morte pudesse roubar dela uma convicção muito profunda é muito bonito inclusive as cartas que eles trocam ao longo da vida existe um livro mostrando essas cartas que legal é muito bonito você acha que é como se a pessoa tivesse não triste por ele ter ido mas feliz feliz por ter conhecido a pessoa e ter passado aquilo que passou com ela com certeza feliz por ter conhecido mas também por saber que estão tão intimamente ligados que de alguma maneira esse elo tem que continuar porque é um elo estabelecido de essência para essência e a morte não pode nada contra as essências ela só pode contra as aparências se você ler meia dúzia de cartas trocadas entre Mary Elizabeth Haskell e Caril Gibran você entende o que eu estou falando eles falam de Deus eles falam da existência humana eles falam do sentido do mundo são coisas tão profundas eles falam de alma para alma e essa alma não pode ser tocada pela morte então é como se apesar de já não poder se comunicar como antes ela ainda sentisse um elo com ele ainda a sentisse perto de si o que que é essa essência talvez eu seja muito animalesco ainda não consigo identificar isso mas o que que é a essência a alma o que que você acha o que os filósofos falavam sobre isso muito difícil falar de filósofos porque na verdade você vai ter uma série de escolas filosóficas inclusive na idade média filosofia teologia né associada à filosofia tem muitas visões mas o que me parece sem nenhuma visão teológica uma visão mais filosófica que um dia o universo foi o zero esse vazio com potencial esse vazio com ponto latente lá dentro e num determinado momento quando chega o momento dele se manifestar o zero gera em primeiro lugar o um que é um demiurgo é um grande ser criador esse demiurgo é que começa a criação do universo e uma das coisas que ele faz se dividir em inúmeras inúmeras partículas como se fossem células inúmeras células desse ser divino e dentro de todas as coisas manifestadas existe uma célula dessa e a ideia é que essa célula vá o seu invólucro vá fazendo com que ela se torne cada vez mais consciente de si próprio e isso é evolução cada vez mais consciente de si próprio cada vez mais consciente do universo a sua volta como se a manifestação fosse uma forma de colher consciência seja por trás de todas as coisas uma essência divina uma célula divina existe uma história indiana que eu gosto muito de contar conto em várias palestras minhas que é a história do sutratma imagina você um colar de contas digamos que são contas sei lá de pérola ou de plástico do que você quiser imagina que cada continha dessa é um ser humano imagina uma conta vaidosa achando que ela é mais brilhante mais redondinha do que as demais querendo aparecer querendo se mostrar até que depois de muito tempo de experiência de amadurecimento essa conta começa a achar que essa vida de vaidade de superficialidade já não faz mais sentido ela começa a sentir necessidade de vida interior quando ela vira para dentro dela para procurar algo interior por dentro dela passa um fio de prata ela não está acostumada a reconhecer prata ela só reconhece pérola então ela olha para dentro ela sente como se ela tivesse um vazio de tanto olhar para esse vazio de tanto buscar entendê-lo em determinado momento ela acha um pedacinho de prata dentro dela e diz olha essa aí é a minha essência vou contar para todo mundo todo mundo deve ter uma essência também lá pelas tantas essa pérola descobre que esse pedacinho de prata que passa por dentro dela e o que passa por dentro de todas as outras pérolas é um só é um único fio então em um determinado momento a unidade deu esses pedacinhos para cada um mas no fundo ela continua sendo a unidade no dia que nós tomarmos consciência disso nós voltaremos ao uno voltaremos à casa do pai com os braços repletos de frutos que é toda a consciência que a gente recolheu ao longo do caminho para mim isso me parece dentro da minha particular e limitada concepção da vida me parece bastante razoável porque eu percebo que quando você caminha em direção à unidade potencializa todos os teus valores e todas as virtudes você já parou para pensar? caminho em direção à unidade eu me torno mais fraterno eu me torno mais amoroso eu me torno mais solidário eu me torno mais empático ou seja o caminho da unidade é um caminho evolutivo você se torna confiante né seguro do que você está fazendo é você se torna um ser que tem um sentido tem um propósito não vive em vão então o caminho da unidade deve ser o caminho evolutivo e a chegada na unidade deve ser o nosso ponto final como um rio que chega no oceano não é que ele foi absorvido pelo oceano ele se tornou o oceano ele sempre foi ele só tomou consciência disso perfeito que lindo isso a gente pode fazer uma pausa rapidinho? claro ir no banheiro e tal e a gente já volta? claro estamos de volta professora eu tenho um presentinho aqui para você do nosso patrocinador muito obrigada e a Insider ela faz essas camisetas tecnológicas aqui que não precisa passar não desbota camiseta aí para a vida toda ela não fica o dor se você treinar e coisas assim e o que para mim é mais legal que eu falo para o pessoal que eu só uso preto e ela não esquenta no calor então é sensacional antes mesmo deles patrocinarem aqui eu já era fã da marca e realmente é muito boa depois me fala o que você acha uma camiseta preta como a sua você gosta de preto? gosto muito obrigada para quem quiser conhecer pessoal primeiro link da descrição tem o site da Insider você pode usar o cupom LUTOS12 para 12% de desconto em todo o site tá bom? e aí se você quiser experimentar não sabe o que comprar eu recomendo que você pegue o ATEC T-shirt que é a camiseta básica deles ou algum kit inicial ali e aí vai vem a camiseta vem uma roupa íntima vem meia e tudo mais então quem não conhece primeiro link da descrição cupom LUTOS12 para 12% de desconto em todo o site tá bom? em todo teu carrinho aí eu confesso que acho que hoje depois dessa conversa aqui eu vou rever algumas coisas da minha vida eu vejo muita gente que comenta aqui no canal e tudo mais dizendo que e pedindo para fazer esse tipo de pergunta eu nunca faço porque eu nem sei o que responder nem sei como falar isso mas o pessoal se sente eles dizem exatamente assim eu me sinto perdido o que eu faço o que que é essa sensação de se sentir perdido sabe? por que que as vezes a gente se sente assim é como se o que a gente tivesse fazendo até as coisas que a gente tava fazendo até então param de fazer sentido sabe? aí você sente putz tô aqui nesse momento mas me sinto perdido é imagine você que eu queira fazer uma visita na sua casa aí no meio do caminho eu me perco ligo pra você e aí Lutz como é que eu faço pra chegar aí? tô perdida o que que você vai me perguntar pra poder me ajudar? onde você tá? exatamente a equação pra que a gente saiba o que fazer na vida é saber onde eu quero chegar e onde eu estou agora né? tem uma noção clara de propósito e de identidade nesse momento ou seja eu quero ser uma pessoa justa e fraterna como eu te falei mas a que distância eu estou disso? tá? quais são as dificuldades reais que eu tenho? como é que eu pratico essas coisas? diante da dificuldade eu tô respondendo como? tá? a gente ficou totalmente solto e perdido não temos um propósito não queremos chegar em lugar nenhum portanto a vida fica meio sem referenciais e ao mesmo tempo não temos noção de quem somos nesse momento onde estamos quais são as nossas reais necessidades a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar eu me comparo com esse ponto e vejo o que falta construir o que falta fazer se eu não me comparo com nada eu posso estar muito bem muito mal ou nenhuma das duas opções não tenho referência não tenho referência nenhuma então o que falta a vida humana não tem balizas não tem um referencial não tem um ponto de chegada não tem uma avaliação de que parte do caminho eu estou é natural que a gente se sinta perdido mesmo a gente cumpre o script da sobrevivência ou seja vai lá estuda depois consegue um emprego ganha dinheiro monta uma casa casa tem filho acabou e agora faz o que com o resto da vida esses filhos crescem depois vão embora viver a vida deles você faz o que com a sua vida o que já sobreviveu já procriou faz o que enfim o script do coletivo ele deixa muitos furos deixa muita insatisfação se a gente não busca algo mais individual se a gente não constrói uma trilha mais transcendente em direção ao ser e não ao sobreviver simplesmente chega uma hora que a vida se torna realmente muito complicada muito sem sentido é difícil definir também qual que é esse objetivo final não é difícil não é difícil não é difícil é difícil imagina o último dia da sua vida imagina você é uma pessoa imaginativa coloque a sua consciência no último dia da sua vida que tipo de ser humano você gostaria de ser aí produto final de todo o teu trabalho que tipo de ser humano você se orgulharia de ser aí você gostaria de ver o que como produto final ser humano honrado íntegro digno de consciência limpa sabendo que fez o melhor pelas pessoas que passaram a sua volta sabendo que acrescentou algum valor ao mundo é isso que você gostaria de ser é você já tem o seu sentido o que mais seria o sentido verdade você já tem o teu sentido você tem que pensar como a gente falou ainda há pouco da construção da planta do arquiteto tem que pensar qual é a tua obra pronta pensa na tua obra pronta coloca a tua consciência lá e agora começa a caminhar para esse ponto não é complicado e é inclusive muito parecido para toda a humanidade é isso que eu ia dizer para toda a humanidade é meio que a mesma coisa para todo mundo só muda ali o tipo de obra que a gente vai fazer o tipo de profissão que a gente vai ter o tipo de coisa que a gente vai fazer com certeza da mesma maneira que você fala da organização molecular por exemplo de uma pedra de carvão que quando você organiza as moléculas lá dentro que é carbono você pode ter um diamante tanto carvão quanto diamante é carbono do mesmo jeito simplesmente você organizou melhor essas moléculas ou seja quando a gente organiza melhor a nossa vida como seres humanos viramos diamante diamante é uma coisa só para todos nós para todas as pedras de carvão ou seja parece que a natureza coloca um ideal para cada coisa fica bem parecido os caminhos que vamos trilhar para chegar lá é claro que serão individuais mas o objetivo humano é a plenitude humana é muito parecido para toda a humanidade tem um título de um vídeo lá do Nova Acrópole que me causou curiosidade eu queria te perguntar sobre que era sobre simbolismos enfim chegava uma parte do título da Thumbnail que era coincidências não existem ah é sincronicidade eu trabalhei sobre um conceito Jungiano que ele falava que há uma tendência as experiências que confirmam quando você toma uma decisão correta quando você toma uma decisão que te coloca na direção correta há uma tendência a ver fatos da natureza que vem como um viés de confirmação quando a mesma maneira quando você toma um caminho errado podem vir fatos que tem um viés de negação ou seja aquilo que a gente chama às vezes de coincidência muitas coisas batendo para você ir para ali ou não ir para ali ele chama isso de sincronicidade e vem muito do poder pessoal do próprio homem ou seja ele quer tanto crescer que quando ele acha o caminho a natureza toda como que aponta naquela direção e confirma às vezes vem uma sequência de coincidências que você diz não é possível como pode isso e você vai olhar aquilo ali realmente aponta uma direção que você necessariamente deveria tomar se você quer continuar crescendo é claro que tem que haver cuidado para que você não comece a gerar fantasias inventar coisas e gerar fantasias mas a sincronicidade é um poder que temos nosso poder pessoal sobre as circunstâncias que elas se mobilizam para nos dar um viés de confirmação eu sinto que tem momentos que eu percebo mais essas coisas a gente fica mais perceptivo para essas sincronicidades é uma coisa que você deve ter bastante cuidado as sincronicidades existem as vezes percebe mas digamos que você quer muito fazer uma coisa você tem muita vontade muito desejo de fazer aquela coisa aquilo ali não tem nada de transcendente mas como você quer muito fazer você começa a imaginar sincronicidades ver coisas onde não existem nós somos muito propensos à fantasia então é importante a gente saber que existe mas tem que ter uma certa prudência na hora de analisar as coisas como sincronicidade Carl Jung conta coisas incríveis experiências muito bonitas muito fortes dele com os pacientes dele de coisas que ocorriam tipo o que? diz que uma vez ele estava atendendo uma paciente no seu no seu consultório parece que ela necessitava superar alguma dificuldade ele que gostava muito dos símbolos ele usa o exemplo do escaravelho egípcio que era como se fosse um besouro só que de repente ele descobria que tinha asas e saia voando aquela coisa redondinha pesada de repente ele descobre que tem asas e sai voando que é um o símbolo do ser humano que parece que está rastejando mas de uma hora ele descobre que ele tem asas e ele estava em um determinado andar no seu consultório e de repente entra pela janela um tipo específico de besouro esqueci agora o nome alguma coisa áurea que é um besouro meio dourado normalmente não voa nessa altitude toda ele entra pelo escritório e bate na parede entre os dois entre ele e a paciente dele ele olha era um besouro dourado como como que fera o escaravelho houve a habilidade disso acontecer como mera coincidência é uma coisa complicada da gente conceber muito complicada eu já vivi uma experiência que eu achei também uma coisa muito incrível incrível na ocasião eu tinha uma aluna que eu considerava bastante especial e é uma pessoa bastante especial está comigo até hoje na escola trabalhando com a gente hoje é uma professora inclusive ela na época era muito jovem e o nosso diretor ele foi visitar a minha escola que era uma escola que ficava numa cidade satélite de Brasília e eu voltei no carro de carona com ele porque o meu carro tinha sido roubado voltei de carona com ele comentando respeito do potencial de alguns alunos meus que eu achava que tinham muito potencial de futuro meu carro tinha sido roubado e dentro do meu carro estava o meu telefone celular que foi roubado também aí os meus alunos fizeram uma vaquinha e me deram de presente um celular eu estava com a caixa do celular no colo novinho só que o que eu não sabia é que eles tinham antes de me dar tinham gravado o telefone de todos eles na memória e aí eu estava com a caixa me apoiei na caixa não sabia que tinha alguma coisa gravada o telefone discou para o número dela ela não atendeu gravou na memória exatamente o pedaço da conversa em que eu estava falando dela e desligou eu achei aquilo tão absurdamente incrível e se eu contar para alguém vai dizer mentira eu vivi eu vivi achei muito incrível interessante sim enfim coisas às vezes acontecem que são realmente impressionantes geralmente as sincronicidades são um pouco mais discretas não são tão eu imagino que é quando a gente está muito desatento a vida pega e nos sacode assim é uma sincronicidade muito forte em geral elas são mais discretas mais sóbrias mas existem mas há que ter muito cuidado para a gente não estar inventando sincronicidades sim entendo tem também um problema assim de às vezes ir muito por esse caminho de meio que seguir a tua intuição né e às vezes você acha que está seguindo a intuição e você está seguindo uma outra coisa assim é é muito cuidado o ideal é que você faça aquilo que você considera como nobre justo e bom e se a intuição vem contra isso deixa pra lá não é a intuição uma intuição não trabalha contra os valores humanos ela é tão espiritual quanto os valores humanos ela não te colocaria na contramão dos valores humanos então se ela vem na contramão desconsidera porque a possibilidade de você estar fantasiando é muito alta nós temos muito pouco de intuição nesse atual momento muito pouco pra você colocá-la como referência da sua vida como assim temos muito pouco muito raro você intuir alguma coisa é uma coisa muito esporádica nós não temos ainda tanto nível pra acessar a intuição intuição está baseada num veículo humano muito elevado que a gente nesse momento tem muito pouco então é uma coisa muito esporádica possibilidade de você começar a criar fantasia é como se você estivesse com preguiça dentro de casa sem querer ir pro trabalho eu intuco se eu sair de casa vai acontecer uma catástrofe total sim coisas desse tipo pra pior podem acontecer você é otimista com o futuro da humanidade? eu acredito que otimismo e pessimismo são uma dualidade meio difícil porque ambos pecam e nos tiram a lucidez é através da lucidez que a gente consegue fazer coisas positivas e realmente impulsionar o mundo pra uma situação melhor então eu acredito que eu busco ser realista eu acredito que o ser humano tem muito potencial que esse potencial vai ser despertado em algum momento mas que é necessário muito trabalho então eu me dedico ao trabalho que eu posso fazer no máximo das minhas possibilidades pra que haja luz pra que as pessoas despertem um pouco pouquinho de luz que eu tenho eu tento passar adiante é pouquinho mais pra quem tem menos ainda já faz alguma diferença a mudança na humanidade tem que vir sempre do indivíduo né? é uma mudança inteira dá pra gente esperar uma instituição fazer algo ninguém força ninguém a mudar as pessoas durante a pandemia tiveram muito essa ilusão de que a dor da pandemia fazia todo mundo ficar mais sábio o ser humano não muda de fora pra dentro tem pessoas que sofrem fortemente ficam piores do que eram antes do sofrimento o ser humano só evolui se ele quiser se ele dispuser se dispuser a trabalhar sobre si mesmo se fizer todo o trabalho necessário pra polir as suas arestas pontiagudas uma questão de trabalho de vontade de esforço de amor não é algo que alguém possa te dar de graça você não seria injusto se dar de graça pra você teria que dar pra toda a humanidade porque só pra você então cada um conquista o nível que tem através de um esforço muito grande de uma vontade muito grande então não é pra ser fácil né é algo a ser conquistado como a gente falava ainda há pouco não é fácil mas também o contrário é mais difícil que é desistir desistir é mais difícil ainda só que no primeiro momento não né pode parecer que não mas o nível de angústia e de falta de propósito que você vai arrastar pela vida fora é uma tortura como se arrastasse correntes pesadas pela vida fora porque a gente mesmo sabendo o que é certo a se fazer a gente procrastina e não faz aquilo que a gente sabe que é melhor pra gente e pra humanidade isso é uma questão complexa nós sabemos mas não sabemos tanto assim eu costumo dizer pros meus alunos que a gente tem um caixa dois mental que é aquele que funciona mesmo na hora da dificuldade digamos que Platão diga que a humanidade deveria procurar a harmonia nos momentos de conflito tá certo Platão diz aí você entra no engarrafamento fica parado lá todo mundo buzinando todo mundo tentando entrar na tua frente aquela confusão o que é que você diz? ah Platão aqui não sabe de nada no tempo dele nem tinha engarrafamento aqui tem que ser do meu jeito Platão não sabe de nada nessa situação não funciona aí mete a mão na buzina irrita todo mundo briga com todo mundo à tua volta chega lá atrasado do mesmo jeito e irritado não é isso? sim ou seja na prática a gente tem aquele nosso jeitinho que a gente acha que funciona mesmo portanto essa nossa crença de que Platão tá certo é um faz de conta que a gente cria pra nós mas na prática a gente tem o nosso jeitinho é o que eu chamo de caixa dois quando a vida te coloca contra a parede com o que você responde com o Platão não isso é uma fachada você responde com o caixa dois que é aquele jeitinho que você acha que na prática tem que ser assim então nós estamos cheios de jeitinhos quando você senta você deveria fazer isso sentar consigo mesmo e perguntar e dizer olha o que você fez você chegou em casa atrasado do mesmo jeito irritou todo mundo brigou com todo mundo chegou você mesmo irritado o jeito do Platão dava mais certo o seu não funciona a gente deveria nos confrontar cada vez que a gente faz uma bobagem dessa para que a gente fosse repensando o caixa dois senão nós ficamos eternamente nessa existe uma resposta assim para inglês ver né existe uma resposta real que quando a vida pressiona é aquilo que nós recorremos é aquilo que usamos então nós não acreditamos realmente no que o Platão disse então a gente não sabe realmente a verdadeira crença você analisa pela maneira como a pessoa vive você vê no que ela realmente acredita pela maneira como ela se movimenta pela vida você vê no que ela realmente acredita se eu não estou enxergando e acredito que tem uma cadeira no meio do caminho quando chega perto daquele local eu tomo uma trajetória de desvio se eu sigo em frente é porque eu não acreditava na cadeira ou seja pela direção que eu tomo na minha vida pela minha movimentação na minha vida eu vejo em que realmente eu acredito então acreditar de verdade geraria uma transformação tremenda na nossa vida se eu creio de fato amanhã minha vida será diferente nós temos como eu te falei uma camada superficial que é o que eu penso que acredito é aquilo que movimenta a minha vida na prática isso é interessante vou dar uma situação hipotética então digamos que você é uma pessoa que a tua forma de melhorar o mundo e melhorar as pessoas a sua volta e tudo mais é escrevendo você escreve você tem que escrever é a sua forma de se expressar e melhorar o mundo e mesmo você sabendo disso na hora que você senta ali aquilo não vai você não consegue colocar em prática o que você sabe que é o melhor a se fazer sabe o que que é essa força assim essa essa procrastinação de fazer coisas é claro que quando você diz vou vou fazer diferença no mundo escrevendo se isso é verdade se o que corresponde a você escrever você vai ter que criar esse hábito vai ter que criar concentração criar disciplina o ideal é que você comece fazendo o que você pode ou seja eu não durmo enquanto não escrever uma página ainda que aquilo vá para a lixeira mas você venceu a resistência você escreveu uma página vai ter que começar com o que você tem escrevi uma página péssima mas eu escrevi uma página não dormi antes de escrever amanhã eu já escrevo uma página um pouco melhor depois da manhã será melhor mas todos esses dias você foi vitorioso porque não deixou de tentar e vai se aperfeiçoando cada vez que tenta um dia será bom o suficiente o negócio é que nós queremos brilhar na primeira tentativa você tem que construir o seu potencial através de perseverança e constância vontade no nosso momento evolutivo é decisão no plano mental perseverança e constância no plano físico ou seja eu decidi eu vou ser no plano físico sem pressa e sem pausa é assim que as coisas funcionam você não vai começar escrevendo maravilhosamente bem eu vou escrever uma besteira mas venci a resistência eu escrevi amanhã mais depois da manhã mais mas é importante que você entenda como premissa dessa situação que você colocou e quando eu quero fazer diferença no mundo eu não digo a vida como eu quero fazer diferença eu vou vendo o que a vida me traz ela nesse momento me traz a possibilidade de escrever o melhor que eu posso fazer eu escrevo mas se um dia para ajudar a vida eu preciso limpar o chão eu limpo o chão se um dia para ajudar a vida eu preciso varrer a rua eu varro a rua minha vocação de fato é ser humano em cada momento eu faço o melhor que posso para ser humano mas não acha que a tua vocação seja fazer uma coisa a vida vai te oferecer muitas vezes várias coisas imagina que você seja um cantor lírico chega a 40 e poucos anos de idade e não se canta mais não tem mais suporte muscular para aquilo exige um esforço fora do comum é muito raro alguém ir adiante disso e a vida acabou não vou continuar servindo do jeito que aparecia às vezes a vida nos impõe vários ofícios o que você faz não é suficiente para ser a tua vocação tua vocação é servir vou servir a humanidade vou servir ao mundo vou continuar servindo aconteça o que acontecer se me tirarem um veículo eu vou com outro mas eu vou continuar servindo porque senão nós somos um pouco caprichosos se não puder escrever eu não faço nada isso é um pouco da criança que é dona da bola quando ele está perdendo pega a bola e leva para casa não é assim eu vou servir com o que eu tiver eu vou servir vou em frente então a vocação não é o ofício do cara é a vocação muito maior do que isso vocação vem de vocatio vox é uma voz superior que te puxa a atender o máximo das tuas possibilidades para chegar a um grau de consciência elevado então a vocação é se comprometer com a ideia do bem eu vou servir e acabou não dá para escrever eu sirvo de outro jeito sou um maestro quebrei a mão não dá para reger eu sirvo de outro jeito eu vou continuar servindo enquanto houver fôlego enquanto houver uma respiração eu vou continuar servindo do jeito que a vida me possibilitar isso é verdadeira vocação isso é interessante a gente tem muita vaidade eu acho na hora de até de quando você vai decidir que não agora eu vou servir o mundo ainda assim você tenta escolher um jeito melhor de servir do que o outro o que é mais agradável para você e não o que é mais necessário para o mundo às vezes o mundo está precisando eu por exemplo gostava muito de canto lírico queria ter cheguei a estudar queria ter me aprofundado mais nisso mas a vida precisava que eu desse aula o que eu ia estar fazendo cantando eu tinha que falar para as pessoas o pouquinho que eu sei tinha que passar isso adiante não se não for cantando eu não quero não teria feito nada não teria feito nada ou seja ficaria presa a um capricho e não teria somado nada a vida me deu a oportunidade de dar aula eu vou dar aula e vamos embora se num outro momento for fazer outra coisa vai ser outra coisa ensinar os outros a darem aula quem sabe teve algum momento que isso te pegou assim que você ah não mas eu queria um outro caminho ou não você sempre a muda na verdade o caminho é o caminho que se apresenta é o caminho de menor resistência é o que está diante de você nesse momento o caminho que se apresenta contanto que me leve ao meu propósito que me leve ao meu ideal eu não negocio quanto aos fins mas quanto aos meios se não der por aí que a vida me apresentar como possibilidade é por lá que eu vou não posso parar de me movimentar em direção ao meu ideal esse é imutável mas os caminhos vamos ver o que aparece é um matemático procurando uma equação não aparece por aqui aparece por outro lado com outra tentativa com outro exercício mas eu vou chegar lá não podemos estar nos prendendo a caminhos durante a vida podemos ter que passar por vários caminhos é o mais provável perfeito professora, obrigado eu te agradeço adorei o papo como que a galera pode fazer para te acompanhar você dar cursos ainda como é que é? sim, a primeira coisa que eu recomendo é o YouTube da Nova Acrópole basta entrar lá no YouTube digitar Nova Acrópole você vai cair num site que tem mais de 800 palestras gratuitas sobre todos os assuntos que você quiser além disso a gente tem um podcast que é palestras filosóficas de Nova Acrópole e além disso temos um canal de streaming que é o Acrópole Play www.acrópoleplay.com.br e aqueles que quiserem seguir o meu Instagram é prof.lucielena.galvão sentiu, né? lucielena.galvão serão todos muito bem recebidos perfeito obrigado, viu? pelo papo eu que agradeço obrigado gente todo mundo que acompanha a gente até aqui até a próxima e tchau e tchau